Você sabia que Mendonça vai garantir 20 passagens ida e volta todo mês para portadores de doenças crônicas? Isso vai servir não só pra mim que tomo remédio controlado, mas pra outras mães que tem criança, que tem problema. Quatro reais e pouco é GH, é quase um quilo de galinha.